Pra quem não sabe, o turma do Pagode participou do Clube do Araújo, então a nossa amizade é antiga, né gente? E felicidade de participar de um momento especial. Esse cara, eu costumo dizer que é o mais pagodeiro entre os sertanejos. É você e o Marcos, do Marcos Ibilucci. Vocês dois são dois pagodeiros, assim. Eu adoro o Pagode, adoro você. E o Henrique e o Diego também, que os caras também são do Pagode. Ah, a rapaziada gosta do Pagode. Todo mundo gosta do Pagode, o brasileiro gosta do Pagode. Lá puderam participar do DVD, que coisa linda. Pois é, o Clube do Araújo foi um pouco disso, né? A mistura do Pagode com o sertanejo, com o futebol. São três paixões de todo brasileiro, né? E eu fico muito feliz. Galera, já são mais de 20 anos de turma do Pagode. Não é isso mesmo? É isso aí. Então aqui no telão tem uma foto lá do início de vocês. Ah, é? Cadê? Olha aí, velho. Meu Deus, olha lá, no busão, no girondo. É, no girondo. Olha só a capa da... Toda a galera do turma do Pagode que tá aí. Hoje os meninos não puderam vir, né? Sim. É que se vira todo mundo, tem que ficar alguns dos estúdios pra fora. Eu tô tirando a foto. Você tá tirando a foto? É verdade, eu tô te procurando, cara. Eu tô tirando a foto. A Fabiana aqui... Isso daí tem quanto tempo essa foto? Uns 18 anos? Não, essa foto ainda tem um pouco mais. Tem um pouquinho mais. Deve ter uns 21 anos. Tem 20 e pouquinho. Cara, vocês tão jogando Playstation 1 ali, ó. É, exato. Tá vendo lá, ó? E esse ônibus é o legal que a gente lembra direitinho que foi o que a gente foi viajar pra Goiânia, cara. Ele quebrou. Quebrou. Ele quebrou. A gente não chegou, tipo assim, a tempo de ir pro hotel. E tomou um banho de gato, assim. Foi direto. Puxou. Que massa, velho. De São Paulo... De São Paulo ganhando umas 12 horas de viagem. 14. E a gente já dava sem camisa não porque tava calor, né? Porque o busão não tinha condicionado, era o que tinha que ir. Ah, mas jogando um play. Ah, não. É, é, é. É, 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 é. E começando a gente não ligava pra nada, cara. É isso aí, pô. Só queria fazer show e... Só queria tocar e correr esse Brasil inteiro, né? Fazendo música. São duas décadas com a mesma formação, né, Leice? Como faz pro casamento de oito pessoas dar tão certo? Tem que ser todo mundo corintiano? Pô, seria uma boa, né? Mas tem um palmeirense lá. Só tem um palmeirense, né? Querido ao Tiagão, deixar um grande abraço pra ele. Mas a gente brinca com o negócio de time, mas... Eu acho que a gente se respeita demais. A gente tem um conhecimento assim... A gente se conhece muito bem. Então, pra oito cabeças pensarem iguais, vai ser quase que impossível. Mas a gente acha um modo que todos que possam opinar, mesmo que quando você dá uma opinião que não vai ser a que vai prevalecer, você saber lidar com aquele resultado. Então a gente trabalha meio que na democracia e se respeitando muito. Mas também tem que ter muita confiança, né? Confiar às vezes no filhinho do outro. Ah, sim. Isso aí a gente tem que ter, mano. Mas acho que com o tempo a gente acaba criando. É uma coisa que vem natural, né? Porque, pô, mais de 20 anos, se olhando na cara do cara, tipo, fazendo tudo pra que dê certo, a carreira, enfim. Correria, né, cara? Eu acho que vem natural. Caramelo, eu queria saber, assim, ó. Quero ver se você se arrisca a dizer, nesse tempo todo de carreira, qual foi a música que mais te marcou do Turma do Pagode? Que mais me marcou e mais me marcou do Turma do Pagode? Eu acho que posso falar por mim. Por você, por você. É, por mim. Eu acho que Camisa 10 foi uma música que marcou. Por quê? Ela foi uma virada de chave. Eu acho que a nossa carreira até Camisa 10, ela foi de uma forma. E aí depois que Camisa 10 entrou na nossa vida, na nossa carreira, né? E, pô, tocou no Brasil inteiro. Foi um fenômeno. Acho que a carreira da gente deu uma guinada diferente. Divisor de águas, assim. Divisor de águas. A gente começou a ir pra TV, começou a fazer programas que a gente não fazia na TV. Legal, cara. Começou a conhecer pessoas que a gente não conhecia e que já sabiam a música, começaram a cantar a música. Então, acho que Camisa 10 foi... Acho que a maioria vai concordar comigo, que foi um divisor de águas, assim. Aí acaba marcando, né? Pois é, todo mundo tem uma música preferida do Turma do Pagode. Eu também tenho a minha música preferida do Turma do Pagode. E será que vocês aí de casa vão conseguir descobrir qual é? A gente vai cantar essa música junto lá no final do programa. No final. Mas eu quero ver quem adivinha. Manda pra gente com a hashtag TVZ Felipe Araújo. E quem twittar mais com a resposta correta, a gente vai aparecer aqui no telão. E vou dar uma dica pra vocês. A música fala de amor proibido, escondido e é inspirada na história que o Lays viveu. É sério isso, cara? É. Se eu contar, o pessoal vai saber. Então eu não posso estragar a surpresa. Então é melhor você não contar, não. Mas é uma coisa que não só eu, mas muita gente já passou por isso. Com certeza. Só que eu tive coragem de falar. E colocar o Pagode que vocês queriam muito ter escrito, Lays. Ah, eu queria ter escrito... Vou pegar qualquer um ali. Qualquer um? De anos 90. Pô, eu acho que... Essa música do Xande de Pilares combina muito com a nossa história, então... Deixa acontecer? Não, aquela... Liga essa cabeça, deixa eu te escrito. Ah, sim. Tá escrito. Manda essa tristeza embora, né? Muito massa. Eu acho que esse samba eu queria ter feito. Acho que esse E-Cardzinho também deve ter sido bom, né, cara? Como? Esse E-Card deve ter sido bom demais também, né? É, então. Mas eu queria ter feito o samba, porque muita gente fala... Eu fiz uma música que eu não fiz com a pretensão de ganhar um... E acabou dando um dinheirinho que eu nem sabia que vinha. Eu falei, meu Deus, cadê? É massa, né? Aqui não, não sei que alguém pegue. Mas era legal. Mas assim, dos anos 2000 pra cá, o que vocês acham que mais mudou no Pagode? Vocês acham que antigamente as letras tinham mais romance? Cara, eu acho que abriram mais o leque, assim, a cabeça, né? Antigamente os sambas, não que, tipo assim, era errado, mas eram os sambas mais poéticos, com a melodia mais bonita, a letra mais linda e tal. É massa popular, né? Hoje em dia tá popular, a gente fala o que acontece no dia a dia e a galera gosta. Na noite, na resenha, tudo isso mesmo. Exatamente. E acho que quem ganha com tudo isso aí somos todos nós, a música ganha. E também tem as músicas poéticas, também continuam tendo. É, hoje em dia tem o romântico, mas o romântico também se mudou, né? Sim. Se alterou de alguma forma também. Mas existe muito hoje, né? O cotidiano, o dia a dia, o rolê, a balada, né? Muita coisa que foi agregada àquele estilo que antigamente era mais o romântico, era mais o poético, como ele tinha corretado. E assim, eu quero saber como é que tá a festa aí dos 20 anos, Caramelo? Tem muito show pela frente, como é que tá a correria? Graças a Deus! Inclusive, tamo lançando música nova sexta-feira agora, hein? Exatamente, dia 11, se não me engano, tem música nova. Sexta-feira, que legal. Exatamente, desse DVD. O nome da música é Aloês. Fiquem ligados. Aloês. Aloês. É a novidade aí da Turma do Pagode. Composição de caramelo. Exatamente. Que a gente... Ai, Cade. Cadezinho vai chegar. A Alice vai ficar feliz, sua filha. E aí a novidade da gente agora, né? Desse DVD. A gente trabalhou... É só um pagode, né? Até essa data. E daí, do dia 11 pra frente, começa Aloês a tocar nas rádios aí. Mas com certeza a gente vai lançar aqui no TVZ. Com certeza, com certeza. Tá na hora da gente saber quem acertou. Qual é a minha música preferida da Turma do Pagode? Será que eles acertaram? Vamos ver? Vamos ver agora. O telão. A música é Lancinho. Rodrigo, do Hospice FIA, falou... Se cantar Lancinho, eu grito. Ix Felipe Araújo. Bora lá que eu acho que é Lancinho. Mara Silva. Vocês acertaram, né? É. Acertaram. Inclusive, deixa eu pegar esse microfone aqui. Inclusive, essa música... A gente teve a felicidade de cantar junto lá no clube do Araújo. Graças a Deus. Foi uma realização de um sonho, cara. Que noite maravilhosa, pô. Que noite maravilhosa. Porque foi a realização de um sonho cantar essa música com vocês, gravar essa música. Eu gosto demais dela. Pela letra, pela história também. História que o Lays viveu um tempo atrás, gente. Mas eu acho essa melodia muito matadora, cara. Essa melodia, ela mexe, ela impregna demais. Quando eu fiz essa música, você acredita que o cara que era do lado do meu quarto, era um músico que tocava com a gente. Eu bati na porta do quarto dele. E falei assim, meu, vamos compor aqui comigo essa música. Tá na cabeça aqui, eu não posso perder. Ele falou, puta, agora eu não posso. Com sono. Ah, eu voltei pro quarto. E fez sozinho. E completei, tipo assim. Aí depois que eu não mostrei, ele falou, poxa, eu devia estar nessa música. Eu falei, tá vendo? Isso aqui perdeu uma chance. Foi um E-Card. Isso aqui perdeu uma chance. Foi um E-Cardzinho que ele perdeu. Se eu, eu tava lá. Aí eu acabei fazendo, mas é, quando Deus coloca que tem que ser, acontece, não tem jeito. Às vezes, se vocês fizessem junto, se fizessem junto com ele, às vezes não ia ser do mesmo jeito, né?